Uma nova medida provisória feita pelo programa Mais Médicos do Governo Federal altera perigosamente as exigências da prática médica. Ela ainda está sendo votada, mas parece que já entrou em vigor e será aplicada aos médicos cubanos. Ouça a conversa que eu e Graça Salgueiro tivemos com o médico gaúcho Milton Pires, onde ele fala sobre o avanço do movimento revolucionário na saúde pública brasileira. Essa medida provisória feita pelo programa Mais Médicos, o que ela é exatamente? O que ela significa para a saúde pública? Olha, eu gostaria de começar situando mais ou menos as coisas como elas estão atualmente no tempo. O que nós temos de fato para relatar começou no dia 8 de julho de 2013, com a edição de fato da medida provisória 621. Nós estamos agora no dia 10 de outubro e é transcorrido, portanto, um prazo de mais ou menos de três meses, onde as pessoas teriam que entender mais ou menos as transformações que essa medida foi sofrendo, qual foi o processo legal que isso aí envolveu junto à Câmara de Deputados, a comissão mista que avaliou isso antes, inclusive de ir para a Câmara, Christian. E eu preciso explicar o seguinte, assim, depois da medida provisória publicada no dia 8 de julho, esse plano do governo federal foi encaminhado, como eu disse, para uma comissão mista de senadores e deputados federais. Essa comissão foi presidida por um deputado federal do Sergipe, Rogério Carvalho, o nome dele, filiado ao PT do Sergipe, médico, isso é importante que se diga. E nesse processo, Christian, houve modificações no texto original. Pode falar, Graça. Eu ia lhe pedir um parênteses. É interessante a gente observar que essa medida provisória, ela foi criada no dia 8 de julho e ela foi implantada, quer dizer, tudo que ela dizia ali, ou pelo menos parte daquilo que está descrito ali, começou a ser implantada mesmo antes de ser avaliada pela Câmara e pelo Senado. Agora que ela está sendo julgada, não é? É, o que está acontecendo, a fase em que isso está agora, graças à fase de encaminhamento da Câmara para o Senado Federal. Nós não sabemos ainda exatamente quando é que isso vai ser votado no plenário do Senado. mas nós sabemos que existe um prazo legal aproximadamente até o dia 5 ou 6 de novembro, a partir do qual a própria emissão da medida provisória pela presidente Dilma no dia 8 de julho perderia, vamos dizer assim, o prazo para que fosse aprovada nessas duas casas. Então, a primeira parte, que seria a avaliação pela comissão mista, já terminou. A segunda parte, que era a votação no plenário da Câmara, já acabou, Graça. E agora vem a terceira e a última parte, que vai ser a votação, então, no texto no Senado. Sim, mas o que eu quis dizer, Milton, é o seguinte, essa medida provisória, ela agora que está sendo votada, mas os efeitos dela, a que ela se destinou, ela já entrou em funcionamento antes dessa votação, porque, por exemplo, essa importação de médicos, o curso que eles fizeram de adaptação, sei lá como é que a gente pode chamar, de português, não sei mais o que, a distribuição deles para os estados, tudo isso, como estava lá, que deveria ser julgada e aprovada ou rejeitada, mas eles já estão em funcionamento. Ah, sim, perfeito, entendi agora. Entendi, entendi. É, isso daí que chama atenção, entendeu? Ela começa a valer antes, né? Ela começa a valer antes. É quase como a mesma coisa dessa lei de homofobia, que ela ainda não foi votada, ela ainda não é uma lei legal, ainda não existe legalmente, mas as pessoas já estão sendo julgadas e condenadas por homofobia. É a mesma coisa. É a mesma situação da lei, né? É. Os efeitos práticos, quer dizer, vamos dizer assim, os efeitos práticos surgiram e começaram antes da aprovação final do texto, é isso que vocês estão colocando. É, não há dúvida nenhuma, graças disso aí que tu colocasse, quer dizer, os médicos já estão aqui, eles já passaram por períodos de adaptação, eles foram treinados, alguns ficaram, inclusive, aquartelados, como no Nordeste do Brasil, né? E essas pessoas, de fato, já estão tendo contato com os usuários do SUS. Começam já a circular na internet, nas redes sociais, as primeiras informações dos erros que esses médicos vêm cometendo, tanto erros do ponto de vista de grafia, do ponto de vista administrativo, como propriamente o seu desconhecimento técnico da medicina, né, Graça? Isso já está acontecendo, eu entendi agora o que tu colocasse, né? Pois é, agora, outra coisa que eu gostaria muito que você falasse para os ouvintes, Milton, que você está bem por dentro dessa questão, é duas questões muito polêmicas que foram julgadas, inclusive o parecer que foi dado pelo presidente do CFM, doutor Roberto Dávila, era a questão de uma, das carteiras de habilitação médica passarem para o controle do Ministério da Saúde, em vez de ser pelos conselhos regionais. Uma quimera, né, cujo nome completo é Fórum Nacional de Ordenação dos Recursos Humanos na Saúde. Essa é a titulação completa. Voltando ao início da tua pergunta, no que se refere à atitude do presidente do Conselho Federal de Medicina, Graça, eu classifico ela de três maneiras. Primeiro, ela foi um ato de barganha. Segundo, ela foi um ato de covardia. Em terceiro, ela foi um ato de pouca inteligência, para não dizer abertamente um ato de burrice, né? O que o presidente do Conselho fez? Ele aceitou ceder a prerrogativa estabelecida em 1957 pelo presidente Juscelino Kubitschek definindo as funções da nossa autarquia, do nosso órgão máximo. Ele aceitou entregar isso para o Ministério da Saúde e, em troca, o Ministério e o relator Rogério Carvalho retirariam do texto atual, né, que está em votação, a proposta de criação dessa coisa monstruosa, dessa entidade que é esse Fórum Nacional aí, Graça. Que é, como eu disse, é o Fórum de São Paulo na área da saúde. É uma coisa inominável. Se vocês quiserem ter uma ideia do que esse Fórum, uma vez existindo, poderia fazer, eu posso ler aqui rapidamente, são seis atribuições. A primeira delas seria propor diretrizes relacionadas à competência de cada profissão e especialidade em saúde. Só um parêntese novamente, Milton, por gentileza. Essa estrutura que você vai ler aí, se referia somente a médicos ou toda a área de saúde? Não, não. O enfermeiro e o enfermeiro? Não, veja, veja, essa pergunta, eu acho que essa talvez que você está fazendo seja uma das, se não há, perguntas mais importantes da noite. É, porque para mim não ficou claro. Eu li e não entendi. Se era somente médico ou se incluía enfermeiro? Não, não, não. É, fisioterapeuta, nutricionista, como o pessoal da área de saúde, né? Isso não está claro. Não, mas veja bem, Graça, assim, é claro, o nome da entidade é muito claro, porque o Fórum é nacional de ordenação de recursos humanos na saúde. Isso transcende a medicina, sim, eu quero deixar claro, tá? Eu estudei esse assunto, isso aí seria um plano para, de fato, o Ministério da Saúde colocar suas garras sobre todos os conselhos. Isso envolveria também a enfermagem, também a psicologia, também a farmácia, né? Farmácia, nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional. Isso, isso não há... Centralização, né? Isso, isso seria um órgão, vamos dizer assim, do ponto de vista de gestão, seria o órgão máximo, né? Seriam, perderiam as funções, todas essas autarquias que a gente está citando e entraria em ação do ponto de vista deliberativo, quem teria a última palavra no Brasil seria esse fórum que a gente está citando. Porque, veja, a primeira atribuição dele seria propor as diretrizes relacionadas à competência de cada profissão. Na segunda, ele proporia o dimensionamento das vagas e dos cursos nos níveis de graduação e pós-graduação das profissões em saúde, todas elas, né, Graça? A terceira, ela proporia diretrizes de carreira e dimensionamento da quantidade dos profissionais e especialistas. Quarto, proporia os critérios de recertificação profissional. E a quinta, proporia as diretrizes da educação profissional permanente. Na sexta, ele ainda proporia os arranjos necessários de ensino para a formação, na graduação e na pós-graduação em saúde. Quer dizer, lendo isso, Graça, a pergunta que a gente tem que fazer depois é o seguinte, o que que sobraria, vamos dizer, para cada conselho federal, né? O que que ficaria, do ponto de vista deliberativo, na prática, para o Conselho Federal de Psicologia, de Medicina, de Enfermagem, decidirem e fazerem? Porque essa é uma entidade que acabaria com tudo, com tudo isso, ela teria a palavra final, né? Pois é, é uma coisa super centralizadora, como todas as coisas que os comunistas propõem, né? Tudo tem que ser centralizado na mão do Estado, não é? Inclusive, eu gostaria de ressaltar a importância, a temeridade dessa coisa, vamos chamar de coisa, para não dizer o nome todo, é tão grande que hoje, né, o Roberto Dávila deu uma entrevista às 10 horas da manhã em Brasília, isso está no portal do Conselho Federal de Medicina, eu recebi também por e-mail, dizendo o seguinte, que muito poucas pessoas perceberam o que representava a criação desse fórum, né? Eu até fiz um post sobre isso numa rede social, dizendo que, de fato, foram poucas, mas eu sou uma das poucas que entendeu, sim, quer dizer, eu vi o que se preparava ali, qual era a intenção, vocês entendem, né, o que eu estou colocando. Então, o governo usou dessa tática, ele criou uma coisa da qual ele mesmo estaria depois disposto a desistir, para conseguir uma coisa da qual ele não estaria disposto a perder, foi isso que eles fizeram, Graça. Mas, veja bem, Milton, eu, sinceramente, eu não sei se... Bom, eu não queria, em primeiro lugar, eu não queria estar na pele do doutor Roberto Dávila, porque ele estava ali para defender a categoria, defender o seu órgão, né, o órgão que ele administra, mas eu não sei, sinceramente, se essa atitude dele foi a mais correta, foi a melhor, porque, veja bem, a sensação que eu fiquei, depois de conhecer uma coisa e outra, porque também, você não falou ainda, e era uma coisa que eu queria abordar depois, é que, em troca disso, né, ficou a questão da habilitação ser fornecida pelo Ministério da Saúde. Isso. Então, eu não sei, sinceramente, se ele não trocou a pena de morte por forca por uma pena de morte por envenenamento, sei lá, por causa elétrica. Sem dúvida. Sem dúvida. É trocar seis por meia dúzia. Ele abriu mão de uma coisa, mas ele está perdendo outra, que é muitíssimo grave. Não tem dúvida nenhuma de que você tem razão no que você está colocando. Inclusive, eu diria o seguinte, hoje, a partir desse relatório e com a aprovação desse relatório agora no Senado, e depois ganhando força de lei, não é mais preciso ter ligação nenhuma com o Conselho Federal de Medicina no Brasil para exercer a profissão de médico na rede pública. Veja, eu vou dar um outro exemplo para vocês entenderem melhor a gravidade disso que o presidente do Conselho cometeu. hoje eu recebi também por e-mail um e-mail oficial aqui do nosso Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul salientando que ia ser feita uma fiscalização no maior hospital de emergência aqui da nossa cidade, que é o Hospital de Pronto Socorro. Vocês, como eu, devem saber que quando uma autarquia, como o Conselho Regional, faz esse tipo de fiscalização, ela tem a prerrogativa de definir se vai ou não ser exercido ali aquela profissão que ele representa. Quer dizer, pode ser interditado eticamente, poderia ser interditado eticamente o exercício da medicina no Hospital do Pronto Socorro de Porto Alegre. Poderia. Por que eu estou usando a expressão poderia? Porque a partir desse projeto de conversão de lei e a partir da efetivação disso, o fato do CRM interditar algum lugar ou proibir algum médico brasileiro de trabalhar em alguma unidade de saúde pública não significa mais nada, Graça. Basta o gestor, basta o secretário da saúde raciocinar da seguinte maneira. Olha, se os médicos brasileiros não querem trabalhar aqui, nós podemos trazer médicos de fora sem dar absolutamente satisfação nenhuma para o órgão deles, para o Conselho Regional. Então, isso é o que define a gravidade do que o doutor Roberto Dávila fez. Pois é, e me parece que essas duas opções que foram apresentadas foi justamente para forçar a barra dessa importação de médicos cubanos. Todos nós já sabemos que já há aqui no Brasil 2 mil médicos, pelo menos médicos com aspas, porque a gente não sabe, na verdade, se todos eles são. Então, o que é que vai acontecer? Com o Conselho, com o Ministério da Saúde sendo o órgão que vai emitir as carteiras profissionais, a carteira de habilitação profissional de médico, quer dizer, eles vão botar os companheiros, não é? Não precisa, ou vem um camarada lá de Cuba e diz que é médico, não apresenta diploma, não apresenta coisíssima nenhuma, não faz nenhum teste para provar que realmente está apto para exercer a profissão. E o Ministério da Saúde vai emitir a carteira dando o direito legal de trabalhar em qualquer hospital da rede pública. É, exatamente isso. Aí é que está o risco. Está o risco para a classe médica, está o risco para a população que vai ser assistida por essas pessoas, não é? Isso, isso é um risco para a segurança nacional, não é? Sem contar com essa parte, porque a gente sabe que nem todos são médicos, não é, Milton? A gente tem certeza disso. Inclusive, eu te diria o seguinte, o que desencadeou na prática esse processo cujo nome é chantagem, porque foi isso que o Ministério da Saúde e o relator da medida provisória fizeram com o Conselho Federal de Medicina, o que desencadeou esse processo de chantagem foi a, vamos dizer, a irritação, a raiva da presidente Dilma Rousseff com uma enxurrada de medidas judiciais, não tanto a nível federal, não tanto relacionadas à ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade, mas a petições menores nos níveis regionais feitas pelos conselhos, graças, porque, assim, estava chegando nos conselhos regionais de medicina, tanto aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, uma série de documentos trazidos por essas pessoas de fora, sem tradução juramentada, sem saber direito o que estava escrito ali, porque estava em espanhol, alguns xerox, inclusive, ilegíveis, para os conselheiros decifrarem, quer dizer, então, é uma coisa inominável, é uma coisa, assim, do ponto de vista ético, técnico e legal, que representa o que essa ditadura é, na verdade, graças a esse governo do PT. Pois é, agora, quanto a essa questão da tradução não ser juramentada, Milton, isso é uma outra excrescência que consta lá na medida provisória. Pelo menos a primeira, o que foi divulgado primeiramente é que dizia lá textualmente que não era necessário que a tradução fosse juramentada. É o que é uma outra barbaridade. É uma barbaridade, porque documento oficial, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, para você ter bem claro como é a exigência dessa coisa. Eu não sou tradutora juramentada, então, muitos documentos, eu já fiz tradução para muitas pessoas. Claro, eu sei. E muitas traduções juramentadas chegavam para mim e eu tinha que recusar, porque eu não tenho a autorização. Claro, esse é o papel, né, de uma pessoa que se submete à lei, né? Pois é, mas a própria pessoa que me encaminhava me pedia que fizesse a tradução, mas eu não tinha o direito de assinar aquela tradução, porque eu não sou tradutora juramentada. Essa tradução iria para um tradutor juramentado que iria passar um avistatórios, assim, muito rápido, porque ele confia na minha tradução, e essa pessoa é quem iria assinar. Porque isso é um documento oficial que vai para cartório, etc, etc. Então, não é um papel qualquer, não é um texto qualquer. Então, como é que essas pessoas que vêm de fora, que não comprovam absolutamente nada, nada, nada? Que garantia você tem, pelo amor de Deus, que aquele documento ali, feito em Cuba, não trocou o nome da pessoa, não deu o nome, nada, nada. Não há garantia, não há absolutamente garantia. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Principalmente quando a gente sabe que lá em Cuba se falsifica tudo. Tudo é falsificado. A verdade tem que ser dita claramente. Não se sabe quem são essas pessoas que estão entrando no Brasil. E se retirou do Conselho Federal de Medicina, ou melhor, o Conselho entregou, porque isso não retirou, o Conselho entregou a nossa prerrogativa histórica de poder avaliar quem são essas pessoas, e inclusive dizer se são de fato médicos, porque nem isso agora nós... Não tem nenhuma garantia, né? Não, não temos. Eu gostaria de dizer uma outra coisa importante aqui nessa entrevista, eu sei que tem muitos médicos e leigos também me escutando, mas é fazer uma observação, graças naquilo que se refere à modificação no currículo, na forma de especialização médica no Brasil. Por que eu quero tocar nesse assunto? Porque esse relatório, na fase em que ele se encontra agora, ele modifica todo o programa de residência médica no Brasil, tá? Por que que isso foi feito, Graça? Porque a gente sabe que o governo, pressionado anteriormente, abriu mão de aumentar em dois anos a graduação do curso de medicina. O que que eles fizeram? Eles pensaram da seguinte maneira, olha, já que nós não vamos conseguir obrigar os médicos a trabalhar em dois anos pelo SUS, durante a graduação, nós vamos modificar aquilo que eles querem fazer depois. Nós vamos modificar a pós-graduação e a especialização dentro da medicina. O que que eles tentaram primeiro? Primeiro, eles tentaram acabar com as sociedades de especialidades. O que que isso significa? Precisa ficar claro, para quem está nos ouvindo, para vocês também, que um médico, atualmente no Brasil, depois de formado, para que ele seja considerado especialista em alguma área, ele teria duas opções. A primeira, a recomendável, é aquela que se, que a classe médica inteira, vamos dizer assim, prestigia mais, luta por fortalecer, é a residência médica, né? A outra seria prestar as provas dentro das sociedades de especialidades. Essa seria a segunda maneira de ser reconhecido como especialista. Veja, tanto como, tanto fazendo a residência, como prestando a prova dentro da sociedade, você precisa depois levar essa sua história da prova ou da residência, para que o Conselho Federal de Medicina lhe reconheça como especialista. Valide, não é? Valide, isso. Esse é o termo correto, tá? Então, o que que eles quiseram, queriam fazer nessa medida provisória? Eles queriam primeiro acabar com as sociedades de especialidade no Brasil, no sentido de impedir que elas titulassem qualquer médico como especialista. Isso foi a primeira coisa que eles tentaram, né? Desistiram agora, isso caiu por terra. Desistindo de acabar com a possibilidade de titulação através das sociedades, o que que o governo conseguiu? Conseguiu modificar o currículo das residências, Graça? É isso que eu gostaria de deixar claro. Então, para que você se torne hoje especialista, hoje não, mas a partir de 2018, 2019 no Brasil. Quer dizer, as pessoas que estão estudando ainda, os futuros médicos, né? Os futuros médicos. Veja, para que eles possam ingressar numa residência de clínica médica, pediatria, ginecologia, cirurgia geral, psiquiatria e medicina preventiva, todas essas áreas que eu citei, para que o médico possa ingressar numa delas, ele antes vai ter que fazer um ano de residência naquilo que o governo quer, né? Que é a residência de medicina geral de família e comunidade. Então, veja que foi essa a, vamos dizer, a saída, vamos usar assim, entre aspas, que o governo arranjou para fazer com que essa mão de obra médica ingressasse no tipo de trabalho que eles querem, Graça. É isso que precisa ser dito. Para obrigar os médicos a trabalharem para ele, né? Para obrigar todo médico, ao fazer a sua residência, trabalhar um ano para eles. É isso que precisa ser dito claramente. Então, é uma coisa que acabou, vamos dizer assim, resolvendo aquilo que o governo queria fazer antes, que seria aumentar o tempo de graduação, né? É isso. Eu observo tudo isso, sabe, Milton, com uma preocupação tão grande pelo seguinte, quando o Chávez perdeu o referendo que dava direito a ele de se reeleger não sei quantas vezes, ele aceitou porque não tinha outra alternativa, a vitória da oposição foi tão esmagadora que ele teve que aceitar, falsearam os números para ficar uma diferença pequena, mas ele teve que perder. E no ano seguinte, isso foi em 2 de dezembro, que é a data que eles têm eleição lá, no ano seguinte, o que é que ele fez? Ele criou uma coisa chamada lei habilitante. Essas leis habilitantes, ele tinha direito de usar 100 durante o período do ano inteiro. Então, ele usou essas leis habilitantes para impor tudo aquilo que ele perdeu com a perda do referendo. Entendo. Então, ele passou por cima do legislativo, quer dizer, é governar por decreto, e eu vejo que é a mesma coisa que está sendo feita aqui no Brasil, não é? Com essa medida provisória e outras tantas que são provisórias só no nome, porque elas levam a vida inteira como medida provisória e já funcionando na prática. É exatamente isso que você está dizendo, Graça. Eu gostaria, eu não sei como é que a gente está de tempo, qual é o tempo que a gente poderia usar aqui para fazer um apanhado histórico desse processo. Por que isso está acontecendo na medicina brasileira, Graça? Essa história toda, essa ideia toda de implantar um regime dentro da saúde brasileira, como nós estamos vendo aqui, ela começa, na verdade, em 1978, na primeira Conferência Mundial de Saúde, numa cidade, na antiga União Soviética, chamada Alma-Ata, na República do Cazaquistão. Por que eu estou citando isso, Graça? Porque isso foi em 1978. 134 países, entre eles o Brasil, assinaram a declaração de Alma-Ata num plano globalizado, marxista, basta ler o que está escrito ali para a gente entender o que é aquilo ali, que aquilo ali é um marxismo levado à saúde para o mundo inteiro. Então, assim, o Brasil assinou aquilo em 78 e, quer dizer, de 78 para cá, o que a gente vem assistindo é a implantação desse regime dentro da saúde brasileira. O que aconteceu agora? Aconteceu que, em 2013, o governo, de repente, deu conta que os médicos brasileiros não são comunistas. Os médicos não se submetem a trabalhar nas condições que eles querem dentro desse sistema que eles vêm criando há décadas no Brasil. Qual seria a solução, Graça, prática para resolver, do ponto de vista do governo da ditadura comunista, resolver esse problema? Olha, eu só vejo três. A primeira seria obrigar toda a força de trabalho médica brasileira a trabalho forçado. Quer dizer, isso eles não têm, pelo menos, graças a Deus, ainda como fazer. A segunda maneira seria trazer médicos comunistas aqui para dentro. E a terceira, modificar a formação dos médicos que vão vir. Então, a gente tem que perceber que se a primeira não deu certo, as outras duas eles estão aplicando. É isso que está acontecendo na prática. É isso que a gente está assistindo. quer dizer, essa coisa, ela vem muito antes, a história da saúde pública contemporânea no mundo ocidental, ela se confunde com a história do movimento revolucionário. Veja, o Manifesto Comunista, por exemplo, foi publicado, um marco na história do marxismo, foi publicado em 1848. Antes disso, em 1845, Graça, você já tinha um livro do Engels chamado A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, onde se você abrir aquilo ali, nem precisa ler tudo, você vai perceber muito claramente a importância que ele dava para os problemas de saúde dos trabalhadores, principalmente nas minas de carvão, de como aquilo era importante para ele do ponto de vista revolucionário, você está entendendo? Então, essa história toda de medicina social, de sanitarismo, ela se confunde com a história do movimento revolucionário. É isso que a gente precisa colocar do ponto de vista de gênese da coisa, está entendendo? Pois é, Milton, isso tudo que você está falando é de uma importância muito grande, mas não só para a classe médica, mas para a população que é assistida, não é? Porque são pessoas que vão bater na mão desses médicos sem saber quem é aquela pessoa, sem saber qual é o objetivo dele, e muito menos saber qual é o objetivo do governo não trazer essas pessoas para cá. Não tem, na realidade, o objetivo não é absolutamente dar assistência às pessoas mais carentes e menos assistidas, como eles chamam, que estão nos rincões mais distantes do país. Não, a questão não é essa. Não é essa. A questão é da implantação do comunismo pela via disfarçada de um atendimento médico. Exato. Exatamente. Reforçando as condições para a reeleição do governo deles ano que vem, não é, Graça? É isso que tem que... Isso que tem que ficar claro. É o propósito eleitoreiro, é o aspecto político disso aí que tu está falando, que isso vem para resolver um problema que, na verdade, é do partido. Isso não vem para colocar uma solução técnica nem para resolver o problema das pessoas. Isso vem para enganar o usuário do SUS, para transformar o cidadão brasileiro em um cidadão de segunda categoria, para dividir a população que está doente no Brasil em dois tipos. Aquela que vai ser atendida por médicos de verdade, reconhecidos, que dedicaram a sua vida a essa profissão, que eu digo aqui que são a maioria dos nossos colegas, que pagam os seus impostos, que pagam a anuidade dos seus conselhos regionais. Então, parte da população vai ser atendida por esses. E uma outra parte que nós sabemos que vai ser um número cada vez maior e que no plano do governo é que seja um dia a maioria, vai ser atendida por essas pessoas que nós não sabemos sequer quem são. Nós não sabemos aonde se formaram, qual era o seu currículo, qual a sua competência técnica para atender os problemas mais comuns da população brasileira, que a gente não sabe qual é a sua fluência na nossa língua. Quer dizer, é algo capaz de aterrorizar qualquer médico com consciência e com pensamento politicamente independente dessa tirania que existe no Brasil. Nenhum médico que não tiver afiliado, que não tiver ligado a esse partido vai deixar de ficar estarecido, deixar de ficar perplexo com o que eles estão fazendo com a saúde e com a nossa profissão no Brasil. Perfeito, Milton. Inclusive, uma coisa que me salta aos olhos é que, por exemplo, todas essas pessoas que estão louvando a medicina cubana como a presidente mesmo que não vou buscar, o ministro Padilha, os políticos que estão defendendo essa vinda, nenhum deles se trata em Cuba ou com cubano. Certamente. Quando eles adoecem, eles vão com o sírio libandês, que é composto de médicos brasileiros formados reconhecidamente, com experiência comprovada e não com pessoas que ninguém sabe quem de fato são e que eles sabem perfeitamente que não tem uma boa medicina. Eles propagam que Cuba tem a melhor medicina do mundo. No entanto, quando o Lula adoeceu, quando a Dilma adoeceu, quando o José Alecá adoeceu, quando o Genoíno adoeceu, enfim, todos eles não teve um só que fosse para Cuba. Pois é, veja. O próprio Fidel Castro, o médico dele, não é cubano, o médico dele é um espanhol. Veja a graça. Então, assim, eu vou fazer dessa tua observação um gancho para tocar numa área e num tipo de pensamento muito familiar para ti, que é o caráter anticristão, o caráter profundamente cruel disso que tu está descrevendo. Quer dizer, é uma coisa que define muito bem aquela história de não faça para o outro aquilo que você não quer para si mesmo. Quer dizer, pregam e aplicam na prática para as outras pessoas aquilo que eles, para eles e para os seus filhos não aceitariam de maneira alguma. Quer dizer, é uma coisa repugnante do ponto de vista do cristianismo. Eu acho que isso é que precisa ficar reforçado aqui nessa fala, Graça. Exatamente, Milton. Exatamente. Mas só uma pergunta, dentro da classe médica, está havendo alguma resistência em relação a essa medida provisória? Não, não existe. Eu seria otimista demais e eu estaria mentindo para vocês ao dizer que existe hoje, dentro da classe médica brasileira, uma oposição real ao que está sendo feito conosco. Se eu dissesse que existe, eu teria que afirmar para vocês que existe oposição de verdade ao governo do PT no Brasil e isso é impossível fazer. isso é um projeto cultural, totalitário, isso não depende de partido, uma pessoa para concordar e para servir ao PT não precisa sequer votar no PT, isso é uma coisa que a gente precisa entender, basta ela destruir todos os valores da sociedade, os valores cristãos, de família, de piedade que a Graça tanto conhece e as pessoas que não são médicas, mas que são brasileiros de bem conhecem, quer dizer, esperar dos médicos nesse momento uma possibilidade de reagir é uma coisa que está dissociada da própria sociedade, quer dizer, nós não vamos ver os médicos respondendo de uma maneira efetiva a isso que o governo está fazendo conosco, porque a nossa própria sociedade é incapaz de reagir ao que o PT está fazendo conosco e é isso que eu gostaria de dizer, Christian, respondendo a tua pergunta. Eu gostaria de me despedir de vocês, de todos os ouvintes da Rádio Fox, do Observatório Latina, dar os parabéns a vocês por esse trabalho magnífico que está sendo feito, dizer que eu estou sempre às ordens para prestar qualquer esclarecimento, para dar outras entrevistas e agradecer a todos os ouvintes, era isso que eu queria dizer. Eu também queria agradecer, Milton, pela sua presença aqui, porque foi muito importante, primeiro, porque você é a pessoa que desde o princípio eu venho observando que está praticamente aflito desse debate, preocupado, acompanhando todo dia e acredito que a gente vai ter ainda uma outra conversa dessa mais adiante depois que for votado no Senado, porque ainda tem essa outra votação, depois a gente volta a tocar nesse assunto porque ele não se escutou, ele ainda não se escutou. Eu acho que sim, eu acho que sim, isso é um processo em andamento, viu, Graça? Isso tem que ficar claro, nós não sabemos o que eles vão fazer nesse meio tempo, a gente pode esperar de tudo. Pois é, então muito obrigada, Milton, foi um prazer muito grande, foi um debate muito rico, agradeço de coração a você pela disponibilidade. Eu que agradeço, boa noite, Graça. Boa noite, Cristian, boa noite, Alex. Boa noite.